Estou emocionado! Coisa fácil, né? Uau! Você para, viu? Calma, calma! Não siga em casa! Não! Oi, gente! Está começando mais um POPPA TEAM! Ei, pessoal! Nós não estamos unidos! E vocês estão assistindo POPPA TEAM! Hoje a brincadeira vai ser o seguinte! Eu e a Anny estamos aqui na frente, o pessoal está lá atrás! E eles vão colocar este fone! E neste fone vão ter músicas brasileiras! Então vai ser uma disputa entre eu e a Anny! E eles vão ter que tentar cantar para a gente! E a gente vai ter que tentar adivinhar! Certo? Aham! Entendeu? Então vamos lá! Vamos começar! Eu estou preparada! Tô nervosa! Quem vai ser a primeira pessoa? Quem vai ser a primeira pessoa? Just... Aham! 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 Eu sei o que é, mas eu não tô conseguindo. A próxima vítima é... Ok. Foi? Uau! Tem tipo... É tão difícil. Problema seu! Problema seu! Ah! Achei! Achei! Problema seu! Yeah! Problema seu da Pabllo Vidal. Yeah. Diara, up next. Vamos, Diara. Eu vou perder no meu canal. Sentimental, é. Marília Mendonça. Tuvidos... Mingora... Ia... Embora do seu abraço. Eu não admito que eu vou perder no meu canal. Eu não sei a letra de nada, mas eu conheço a música. Na United 2, Raíssa Zero. Yeah. Calabou que me beija! Calabou que me beija! É Tuleco do Torel! É Tuleco do Torel! Da Ludmilla. Ah, é da Ludmilla. Estou emocionada. Ok. Isso é bom! Ok. Verão, pera, 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 pera. Continua, seguiu, seguiu, eu sei isso. Que? Isso parece despacito. Não. Eu sei isso, eu sei isso! Meu, eu conheço, mas a morena do Victor Clay! Lindo! Bruno Martini! Separa, meu! O que será que você será? Você leu já? Sapequinha, macha esse poro! Ale, já acertei! Acertei de novo! Ok, eu vou conseguir virar, ainda tem bastante gente pra ir. Vá! Ginga! 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 Entra na roda e ginga! Entra na roda e ginga! Ginga! Se entrar na roda vai ter que ginga pra cima tu te peça! Ok! Tchau! Enquanto isso, você pode deixar seu like, se inscrever aqui no meu canal. Se inscrever no canal do Nayo Nariz também! Comenta aí! Comenta aqui o que você está achando desse vídeo! E compartilha aí pros seus amigos! Comenta aqui! Que cara é essa? Que cara é essa? Que cara é essa? Florentina! 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 o tiririca é ícone eu acho que não valeu isso aqui entendeu eu lembrei dele cantando eu não acredito que eu vou perder aqui no meu canal perdedora você quer saber o matica não é é é é é eu sou fracassoura sou professora e eu vou falar pra ela eu sou professora ela falou uma pesada aqui estou aqui no lado hoje ela vai ver e eu vou bater ela e eu eu não conheço a música ela não ela sabe que eu não me minha irmã pode entrar no vídeo falar pra gente vem belinha mostra pra gente o que é belinha irmã da anny entrando em ação vai qual que é a linha eu não sei que é vinho ah tá é uma música sim sim não conheço parabéns balinha ok o que é o que é o que é o que é a quem não fui eu quem não fui eu Mas ele fez a noite inteira Eu ia falar com o Savo Limão só pra chutar, tá? Eu ia falar Marilinha Mendonça E o ganho é... No United! Raíssa! Ah, tá aqui Então, Raíssa, você vai fazer o movimento Ele vai te dando direções e você vai ter que seguir Então, faz qualquer movimento pequeno Tipo, sei lá, qualquer coisa Pode? Pode, começa Ok Ok, ok Agora, take your jacket off Não, tem que fazer, tem que fazer Agora, tira o carga Mas aqui, você põe de novo Straight legs, straight legs Perna reta agora Perna reta, perna reta Turn, turn, turn everyone some more Ok Make the hair whips Agora, balance o ramele, lance o ramele, ó Balança o ramele, lança o ramele, ó É ae 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 Questo aqui foi meu video, eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou deixa seu like, comenta, se inscreve, espero que vocês tenham gostado ah, peraí, não acabou? não, não acabou, saiu o clipe de All Day agora então vai lá no canal do Na United pra assistir, deixa seu like e comenta lá, avisa pelo canal da Raíssa e vocês arrasaram é isso, beijos, beijos, tchau tchau